Fala galera do YouTube, afinal com vocês mais um vídeo no canal, estamos de volta na nossa volta ao mundo, dessa vez no PC e não no Xbox Series X, quero testar ele aqui, estamos com a nossa pintura aqui da azul, a gente vai continuar de Cartagena na Colômbia até o aeroporto Princesa Juliana lá em San Martín, San Martín famoso lá pelo aeroporto Fica na praia que a galera fica dando tchau, vamos botar pronto para voar, vamos setar aqui primeiro, nossa altitude de cruzeiro vai ser 17 mil pés, já vamos deixar isso pronto aqui, já vai começar subindo para 17 mil pés, Auto Brake aqui, Auto Throttle também, deixa eu ver aqui, Park Brake está 1, vamos começar a dar motor, vamos começar a dar motor e vamos tirar o Park Brake, beleza? Como estão os flaps, vamos dar um grauzinho de flap aqui, o controle está um pouco diferente no PC em relação ao Xbox, mas estou usando o T-Flight Rotas também, tá? Vamos lá, não está configurado igual, não está configurado igual, está 150 já dá para decolar, nosso Flight Director aqui no radarzinho, beleza, tem que indicar mais, isso, 20 graus, beleza, já vamos tirar aqui, A torre está rodando lindo demais no PC na 3060 Ti RTX, olha isso aqui, estamos decolando aqui, quase que a gente 6 da manhã, a torre está falando comigo lá, mas eu não preciso, está de boa, Então, Cartagena já ficando para trás aqui, vamos para o Caribe, eu estava na dúvida se ia para o Caribe ou se ia para a América Central aqui pelo México, pelo Panamá, mas tinha que mostrar esse aeroporto icônico lá, né? E depois a gente pode fazer um retorno passando ali pela América Central, mas é a rota que está valendo. Eu vou atirar aqui, beleza? Overspeed, então tem que botar o nariz mais para cima, continuar subindo. Vamos ver o Flight Director? Já está bom aqui, está normal, tudo normal. O que eu posso fazer já é tirar os flaps, que é isso que está dando o Overspeed, quando você está com o flap acionado, fica configurado para uma outra velocidade. Beleza, vamos começar a ajustar ele para a esquerda, ali certinho, o sol vai surgir bem na nossa cara, vamos voar de frente para o sol hoje, manter aqui, e vamos voltar a subir até 17 mil, por enquanto eu estou tudo no manual, Agora a gente já pode desligar aqui, pode ver até acionado as luzes, os avisos aqui de cinto e de não fumar, eu esqueci, mas tudo bem, ok, 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 ok. Vamos ver aqui que eu não acionei o nosso Flight Plane, 24.10517 mil, a gente vai até 17 mil, é isso mesmo, o Flight Director está mandando subir mais e vir para a esquerda, o Flight Director é essa cruzinha em verde aqui que a gente tem que ficar seguindo, a gente ativa aqui no FD, eu estou de voo, então você não fica perdido. A estrutura da azul, está bonito demais, cara, está mais bonito que no Xbox Series X. Beleza. Vou fazer até o voo inteiro tudo no manual, mas o certo seria o que? Agora, deixa eu ver, a gente tem que botar aqui, eu nem ativei o terreno, mas não precisa mais, vamos botar as restrições aqui que eu gosto de ver das altitudes, aumentar o brilho, aumentar os dois brilhos aqui, beleza, próximo ponto aqui, 4000 de restrição, já está aparecendo no radar, então aqui o alcance está bom, o certo agora já está em 17000, para ligar o autopilot, posso tirar aqui, ele vai vir para a navegação e vai manter a subida até os 17000, aqui dá para ver certinho aqui, ele ficou em rosa, ele vai estar em 320, a velocidade de cruzeiro estipulada para essa altitude, para esse voo, eu posso mudar aqui e forçar ele mais aqui, botar nos 340 e tal, mas aqui a programação dele, E agora, seria só verificar se não vai estar problema nenhum, se está tudo certo, Vem para o sol, né, Essa é a visão aqui, Na cabine, Legal demais, Agora que eu vi que o jogo não ficou em full screen, né, ele ficou no Windows, no Windows, mas não tem problema não, Olha a minha aí, testando um setup diferente aqui, jogando na OLED, PC no OLED de 48, É um espetáculo, olha a definição, como está ali, em 4K, cara, Absurdo, absurdo de língua, Ele está dando Overspeed aqui, Mas ele está aqui, ó, Aqui eu já posso mudar a alavanca, Para autotrottle, vamos botar ela em autotrottle aqui, pronto, E aí ele vai começar a gerenciar sozinho também, A inteligência do, Das turbinas, né, Dá potência máximo o tempo todo, Diz que deu um Overspeed, E aqui ele já estabilizou em 17 mil, Beleza, vamos dar uma olhada na rota, Está tudo certo, Aqui a gente tem um bloqueio de 4 mil, Tem que passar acima, né, Aqui a gente vai ainda continuando beirando a Colômbia, E aqui a gente vai começar a atravessar o Mar do Caribe, Todo esse trecho até chegar aqui no Aeroporto Princesa Juliana, São Martã, Aqui o aeroporto que fica bem na praiazinha, ó, Então bloqueio bem aqui, Eu tenho que descer de uma vez, Beleza, Eu vou mostrando os melhores momentos, Vou dar uma acelerada no voo, Fazer um timelapse aqui, Lindo demais esse pedaço aqui da Colômbia, Deixa eu ver se eu, Eu fiz um teste para ativar as câmeras, Deixa eu ver aqui se está funcionando, Tá, então são as câmeras rápidas internas aqui, né, Beleza, Ok, deixa eu ir para as externas, Agora eu não sei se, Agora eu não sei se, Tá, os atalhos das câmeras fixas aqui, Vamos ver todas, Vamos ver todas, Está funcionando direitinho, Mas de verdade, Está muito realista. Olha o ar quente saindo da turbina, né, Agora as câmeras, Câmeras internas aqui também, Muito legal, Vamos lá pessoal, Já estamos chegando aqui em São Martim, São Martim, A pista aqui, A cabeceira já vem, Estamos baixinho aqui, Estamos chegando em 140 nós, 1.700 pés, Estão ainda na cara, A pista de pouso já abaixo, Flaps no máximo, Marzão do Caribe aqui, Olha lá, A pista de pouso fica bem na praia, Tem uma praia ali na frente, né, Vamos perdendo velocidade, A velocidade já está boa aqui, Flaps no máximo aqui, Não estou usando, Não estou usando, Os spoilers, Deixa eu baixar mais o nariz, Isso, 900 pés, Não sei se tem ali, Tem as luzes, Mas não estou conseguindo ver, Se está vermelho, Ou se está branco, Se eu estou alto ou baixo, Vamos acionar os spoilers, Vamos acionar os spoilers, Acionei os spoilers aqui, Já levantou, Olha só a praia ali na frente, O pessoal fica aqui, né, O avião passa coladinho na cabeça, O hotel aqui do lado, Vamos arredondar o nariz, 60, 50, 50, 30, 20, Retire, 5, Reverso e freio, Pouso tranquilo, Suave, Freio, 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 ó, Bem na praia tudo ali, né, Olha lá, A praia lá do outro lado, Juliana, Esse é o aeroporto aqui, Princesa Juliana, né, E chegamos a mais um final, De uma etapa aqui, Da nossa volta ao mundo, Chegamos ao Caribe, Saímos da América do Sul aqui, né, Estamos em São Martão, Próximo destino ali, Talvez, República Dominicana, Ou Cuba, Vou pensar ainda aqui, Se você gostou, Deixa o seu like, Deixa o seu comentário, Se inscreve no canal, Ative o sininho, Muito obrigado, Valeu!